Música Quando depois eu fui para a escola de teatro e começou essa... Começaram, isto vem, lá está, temos que ter sempre alguém. Nós fugimos do, ai, tem que ser parecido com, mas estamos sempre nessa questão. E então, depois de brincar, descobrimos que a minha avó, da parte da minha mãe, tinha feito umas revistas em Setúbal. E então, dissemos, ah, então é da avó. Mas também tinha o meu avô, da parte materna também, que fazíamos sempre espetáculos no Natal. Fazíamos sempre coisas, ou representávamos as andotas, ou fazíamos jogos, e então acho que ele estimulou sempre esse lado de fazermos coisas. Eu acho que as pessoas andam a esquecer que as crianças têm de ser crianças. Rapidamente nós exigimos que elas sejam adultas. Formatamos as cabeças para elas já serem, e não se preocupem, não perdem muito tempo em deixá-las ser um bocadinho de tudo. Brincar, correr, partir, gritar. Porque é isso que depois, no futuro, tu olhas para trás e dizes, ah, claro que eu sou atriz, então eu fazia isto, isto, isto e isto assim, porque os meus pais me permitiram ser criança.